Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse momento com você. Que alegria poder entrar aí na sua casa e levar até você reflexão, conhecimento, sempre conhecimento pautado, obviamente, nas Escrituras Sagradas e hoje um tema interessantíssimo. Na verdade, já foi pauta aqui do programa outras vezes, mas é sempre uma reflexão importante, afinal de contas, é uma situação que tem progredido, avançado e parece que a cada dia fica mais normalizado, mais comum na nossa sociedade. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão e fica ligadinho que daqui a pouco eu já vou colocar o tema. Primeiro, vou apresentar os meus convidados, eles que vão nos ajudar na reflexão e na busca por respostas na noite de hoje. E é com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Carlos Oliveira dos Santos, ele que é ministro da Igreja Batista Missionária, lá de Barreiras, na Bahia. Pastor Carlos, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só, seja muito bem-vindo, graças e paz, meu irmão. Zeca, graças e paz. Pastor Robson, graças e paz. É uma satisfação imensa estar com os irmãos essa noite e tenho certeza que vamos tratar de um assunto muito sério, polêmico, mas que exige a nossa atenção nos dias atuais e com certeza vamos buscar, na medida do possível, dentro da palavra de Deus, trazer um pouco de conforto e, acima de tudo, esclarecimento aos irmãos. Sem dúvida. É um daqueles assuntos que é muito fácil a gente dar uma resposta, parece muito simples, mas conforme essa situação vai se aproximando das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas igrejas, parece que vai ficando mais complexo. Então fica ligadinho que daqui a pouco você vai saber. Antes, vamos passar as informações da igreja, pastor, e depois nós vamos mostrar aqui os materiais que o irmão trouxe também, por favor. Nós congregamos na Igreja Batista Missionária na cidade de Barreiras, que é presidida pelo pastor Marcos Henrique. A cidade de Barreiras fica no oeste do estado da Bahia, é uma igreja da Convenção Batista Nacional, servimos a Deus ali, temos contribuído dentro das nossas condições com os irmãos e é uma satisfação imensa cooperar com esses irmãos, estar com esses irmãos, acima de tudo, nos alimentando e também alimentando outros. E é uma igreja relevante, uma igreja pautada na família e uma igreja que busca, dentro da palavra de Deus, levar uma mensagem bíblica, genuína e, claro, contextualizada com as necessidades das pessoas nos dias de hoje. Perfeito, ótimo. Vamos aproveitar também, pastor Carlos, antes da gente iniciar a nossa conversa, vamos falar aqui para os nossos telespectadores, bem rapidinho, o que eles vão encontrar aqui nesse primeiro material? Bom, nós temos a editora Educação Cristã, é uma editora que tem como meta levar conhecimento de forma acessível, publicação de obras relevantes, de caráter acessível. E essa obra, calvinismo, arminianismo e outras vertentes, não é uma defesa de uma tese, mas sim uma exposição delas. Eu, como professor e diretor de uma escola teológica, procuro mostrar aos meus alunos que existe uma grande necessidade de se estudar teologia como um todo. A partir do momento que eu parto do princípio, do prisma, de estudar a teologia numa viés apenas, fica muito vago. Então, para que eu possa defender uma tese, eu tenho que conhecer as demais para chegar à conclusão mais racional possível. Sem dúvida. E mais um aqui, a credibilidade na pregação, sermões e esboços. Essa obra é uma obra que eu fiz em conjunto com um amigo, o pastor Fagno, lá de Imperatriz Maranhão, que é das Assembleias de Deus. E nós damos ênfase ao sermão expositivo, como um bálsamo para a igreja e uma metodologia onde é capaz daquele que administra, que a usa, levar uma informação mais clara aos irmãos. Boa, perfeito. Ficam aí, então, as indicações que nós mostramos para vocês. Os contatos que o pastor Carlos disponibilizou já apareceram aí e ficaram salvos também lá no nosso perfil oficial do Instagram. Então, se você quiser saber um pouquinho mais do ministério do nosso irmão, conhecer a igreja, saber das obras, da editora. Bom, tem tudo lá para você certinho. Você pode entrar em contato por lá, tá certo? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, tá bom? E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nessa noite, ele que é um parceirão aqui do programa, o pastor Robson de Magalhães, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Pastor Robson, meu irmão, seja bem-vindo novamente. Uma alegria recebê-lo. Graças e paz. Paz do Senhor Jesus. Esse assembleano é raiz. Paz do Senhor Jesus ao Zeca, ao pastor Carlos. É uma satisfação enorme, sabe que eu falo sempre de forma bem irônica, mas é um prazer enorme estar aqui no programa Vejam Só. É um, se não um pioneiro, é um dos pioneiros e eu falo que é o maior programa de debates em teologia e eu quero mandar um abraço aqui especial, Zeca, ao nosso público do Vejam Só. Porque se o Vejam Só tem essa dinâmica e essa propagação, é por conta de vocês. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por acompanhar o Vejam Só. Muito obrigado pelo like, pelos comentários. O Vejam Só existe por conta de cada uma das pessoas que nos acompanham. Sem dúvida. Inclusive, o pastor falou aqui, eu lembrei. Esses dias eu estava fazendo compras em uma grande rede de supermercados aqui de São Paulo e um dos funcionários dessa rede me parou lá. Você que é o Zeca, tudo, a gente pôde conversar um pouquinho. Pedro, vou dar um abraço aí pra você, meu irmão. Obrigado pelo carinho, tá certo? Ele falou que ele curte demais os pastores da Igreja Batista Redenção aqui de São Paulo. Acompanho demais aquela turma, é legal. Obrigado, viu, Pedro, pelo carinho. Enquanto o Robson falava aqui do alcance, lembrei desse irmão querido aí que passou aí e foi bem se poder conversar com ele. Outro detalhe, os assembleanos pegam no pé mesmo, é paz do Senhor, tá certo, não pode abrir mão das raízes. É, quando faz essa identidade, aquela característica boa. Você vai falar por mão da congregação, ele fala paz de Deus. Exatamente. Então, graça e paz. E quando a gente está num seminário que não é denominacional, aí eu falo paz do Senhor Jesus, paz de Deus, graça e paz, xalão. É, aí tudo bem. Alcança todos os cristãos, graças a Deus. Essa identidade do Pai do Senhor não pode abrir mão porque o pastor Robson já abriu mão do sapato colorido, que era a característica dos pastores de Assembleia. Exatamente, exatamente. Os anos 90, era aquele sapato colorido que você já via longe. Então, o Pai do Senhor tem que manter. Mas, pastor Robson, independente das brincadeiras, que é um carinho que a gente tem aqui com o irmão, vamos passar as informações da igreja? Vamos. Por favor. Ah, bom, eu sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no setor 19 em Guarulhos, fica na Rua Jacob, número 1511, Jardim Tranquilidade. Temos cultos, quartas-feiras, que é o culto de ensino, e aos domingos, quartas-feiras às 20 horas e aos domingos, a partir das 18 horas da noite, que são os cultos oficiais. Tem vários outros congressos, festividades, mas esses são os cultos que nós temos ali. Boa. Inclusive, pastor Robson, aproveitar a cidade do irmão aqui no programa, para a gente falar um pouquinho também sobre o trabalho que o irmão exerce lá no Seminário Batista Livre. Sim, é o Seminário Batista Livre. As pessoas conhecem o Seminário Batista Livre por conta do Vejam Só. Ali, no centro de Guarulhos, em outras regiões, você pode acessar www.seminariobatistalivre.com.br e ali você encontrará as nossas unidades. Temos unidades na Nona Leste, Zona Oeste, também na Grande São Paulo, fora do país. Temos também unidades, uma unidade em Portugal e agora em Angola. É o nosso diretor executivo ali, o pastor, o diretor acadêmico, o pastor GMS Oliveira. Você trabalha lá, ministra algumas aulas, né, Zé? Porque o Zé que é um amigo, não sei se eu poderia, mas enfim... Pode, pode, claro que pode. Então, se você quer estudar teologia e também algumas especializações, como interpretação bíblica, apologética, história da igreja, entre lá no site, faça a inscrição, que será muito bem-vindo. Sem dúvida. Então, as informações, inclusive, o pessoal de Angola, que acompanha demais o Vejam Só. É verdade, né? Acompanha demais o Vejam Só. Tem uma unidade lá do Seminário Batista Livre também em Angola, com o pastor Wilson. O Wilson Aral, um abraço pro pastor Wilson. Gente finíssima. Então, você aí de Angola que nos acompanha, pode procurar por lá. Inclusive, eu tô acertando pra fazer uma live lá com o pastor Wilson também, pra gente poder conversar um pouquinho lá. Já marcou uma vez, não deu certo. Vamos tentar de novo aí pra gente poder aproximar desse pessoal aí de Angola, que é super carinhoso, super carinhoso. O pessoal da África é diferente lá. É, ele me chamou também. A agenda é tão apertada que eu tive que desmarcar duas vezes. Mas, ó, fica ligadinho que você vai ver. Vão aparecer lá. A galera do Seminário Batista Livre vai aparecer nas lives lá. Pra gente poder conversar um pouquinho sobre teologia também, obviamente, fazer esse intercâmbio, aproveitando as facilidades que a tecnologia nos concede. Os contatos que o pastor Robson disponibilizou também estão pra você lá no nosso perfil oficial do Instagram e é por lá que você pode entrar em contato com o nosso irmão. Tá bom? Vamos iniciar a nossa conversa, então? E hoje nós vamos tratar de um tema que é espinhoso, complexo, é doloroso. Hoje nós vamos falar sobre o suicídio. E a pergunta base do programa é, pode um cristão autêntico, verdadeiro, ele que professa fé em Cristo Jesus, cometer suicídio? E aí depois, obviamente, durante a nossa caminhada, nós vamos entrando em outros detalhes, né? Como a questão da salvação, os motivos que podem levar um cristão, por que que os nossos dias, obviamente, enfrentam tantas situações assim e outros detalhes que estão em torno do tema, tá bom? Nós vamos começar com a resposta dos nossos convidados. Cada um deles vai responder a nossa pergunta tema e colocar, obviamente, as observações iniciais, né? Fazendo uma introdução. Na sequência, eu abro a oportunidade para você que nos assiste participar também, respondendo a nossa enquete, tá bom? Pastor Carlos, o irmão vai ter o privilégio, então, de começar o programa. Como é que o irmão responde a nossa pergunta e, obviamente, o porquê da resposta que o irmão dá, né? Vamos lá. Bom, Zeca, primeiro a gente tem que entender o que é o ato suicida, né? E o ato suicida nada mais é quando uma pessoa, com as suas próprias mãos, intenta contra a sua própria vida. É um tipo de homicídio, tá? Levando em consideração o fato do suicídio ser isso, ser assim, ele estritamente é condenado, totalmente condenado pela palavra de Deus, porque ele fere o sexto mandamento, não matarás. E isso tanto a uma terceira pessoa como a si próprio. Diante disso, nós temos que entender que o tema do debate de hoje, ele tem um termo muito interessante, o cristão autêntico pode cometer suicídio? Sim, ele pode cometer suicídio. Por que ele pode cometer suicídio? Porque é uma ação meramente humana. E sendo uma ação meramente humana, como qualquer outro pecado que em carne podemos cometer, nós estamos sujeitos a esta prática. Devemos levar em consideração que muitas coisas podem levar uma pessoa ao ato suicida. Existe um suicídio por uma questão econômica, existe um suicídio por uma questão passional, existe em algumas religiões extremistas um modelo de suicídio religioso, aqueles homens que se explodem em função de uma defesa de fé a qual eles têm. Existem enormes variedades de suicídio, suicídio induzido, com medicamentos pesados, onde uma pessoa pode ter um surto psicótico em algum momento e cometer tal ato. E existe hoje, o que nós podemos dizer, o resultado de uma depressão, que nós vemos muitos nos nossos dias e recentemente muitos pastores acometidos por essa enfermidade, podemos assim dizer, não se atentaram contra a própria vida e cometeram tal ato. Então, nós temos que levar em consideração detalhes e como você mesmo disse, Zeca, é um assunto muito complicado, muito complexo e que nós, como seres carnais e pecadores que somos, carentes da graça e da misericórdia de Deus, temos uma coisa muito interessante em nós. Nós temos o hábito de condenar, condenar atitudes e nós condenamos muitas vezes o ato suicida como um ato onde a pessoa não tem o perdão, sendo este cristão autêntico, nos esquecendo das inúmeras referências que a palavra de Deus nos dá e eu vou procurar ser fiel, não citando reformadores, posições teológicas, mas buscando sempre trazer à luz da Bíblia textos e referências bíblicas para elucidar a minha ideia de que não perde um cristão autêntico à salvação mediante um ato suicida. E eu resumo com a seguinte frase, nenhum ato meramente humano pode ser superior ao ato divino. Se o suicídio é um ato humano, o ato divino que foi nos dar a salvação, ele é maior e cobre uma multidão de pecados. Boa. Então aí as reflexões iniciais do pastor Carlos, inclusive fiz aqui algumas anotações aqui para depois a gente continuar a conversa, inclusive alguns aspectos interessantes da reflexão que o pastor Carlos vai defender aqui durante o programa. Mas vamos ouvir também as considerações iniciais do pastor Robson, por favor, pastor Robson, como é que o irmão responde a nossa pergunta e por que a da sua resposta? A pergunta é se um cristão autêntico perde a salvação. É, se ele pode cometer o suicídio. Pode cometer o suicídio. E aí, posteriormente, as consequências disso, inclusive perdendo a sua salvação ou não. Então, sendo objetivo, ele pode cometer o suicídio. Porém, nós temos que explicar o contexto dessa prática. O que ocorre, o que é mais importante, eu já estive falando aqui no programa, Zeca, e eu quero aqui enfatizar isso porque me veio muito à tona, que o chamado de Deus não é contra a nossa humanidade, o chamado de Deus é contra a pecaminosidade que há em nós. Muitas vezes, porque esse assunto é muito espinhoso, esse assunto é muito espinhoso, ele é um assunto que não é fácil, porque é fácil condenar, e eu gostei das palavras do pastor Carlos, prazer em conhecê-lo pessoalmente, pastor, Deus abençoe, que nós temos muitos ávidos e apressados pra poder condenar. É legal porque Davi fala, tem uma proposta, Davi, ó, Davi, tem alguns castigos aqui. Aí, sintetizando, cair nas mãos do Deus vivo ou cair nas mãos dos homens? Davi, Deus me livre. Meu filho cai na mão de Deus. O homem é ruim demais. Então, o ser humano, nós, né, somos assim, nós somos, nós gostamos de condenar, nós gostamos de, até quando chega a próxima nossa família, sua fala também foi interessante, quando chega a próxima nossa família, não, no último segundo, Deus restaurou no último segundo, quando é a família dos outros, vai pro inferno. Eu tenho falado isso muito pros meus alunos, pras pessoas próximas a mim, eu digo sempre isso, se é o teu parente, Jesus salva no último segundo, se é o parente dos outros, vai pro inferno. Então, me parece que nós temos que ter cuidado, cuidado, para não condenar as pessoas. Nós somos instrumentalizados para trazer salvação, Deus instrumentaliza nossas vidas para isso. Então, o que ocorre? É um tema espinhoso, porque nós vivemos um momento que doenças, que até então não eram faladas, hoje elas estão potencializadas. ansiedade, depressão, tristezas profundas, enfim. Nós temos recentemente uma reportagem acerca de pastores que estavam cometendo suicídio, por causa desse encargo, desse ministério. Pastores que estão, às vezes, afastados em comunidades, que carregam pesos, assim, enormes sobre os ombros, e às vezes eles não conseguem. Então, assim, o chamado de Deus não é contra a nossa humanidade. Elias pediu a morte, Elias pediu a morte, Elias falou, eu não aguento mais, Deus. E Paulo fala, eu sei viver todas as coisas, eu sei estar abatido, eu sei estar alegre, eu sei passar fome, eu sei ter abundância. Então, as coisas que ocorrem com as pessoas que são incrédulas, elas podem ocorrer com os cristãos também. A diferença é a dinâmica do como o Espírito Santo opera em nós. Então, dependendo do contexto, o cristão, ele pode cometer o suicídio. O que eu entendo é que, em determinados casos, que o cristão autêntico, ele deixa de ser um cristão autêntico, aí ele busca isto como um subterfúgio. É o caso de Judas. Então, no decorrer do programa, nós vamos contextualizando, pontualizando esses fatos. Sim, seria uma atitude que vai demonstrar que ele perdeu a fé, abandonou a fé. Nós seguimos essa linha de raciocínio dentro da característica pentecostal na nossa confissão de fé. Algo que é muito comum até pela confissão de fé, como o pastor Robson já citou, e pela própria dinâmica do ato. Seria um ato tão extremo que demonstraria que aquela pessoa, infelizmente, acabou abandonando a fé e, por isso, cometeu o que cometeu. É uma posição comum também. E, como o pastor Robson falou, e eu disse isso também anteriormente, é uma situação que mexe demais, dependendo da proximidade que você tem com isso. E eu já falei aqui no programa, já citei esse exemplo, a minha maior experiência na teologia foi em uma situação de suicídio, de alguém próximo que cometeu esse ato e todos os desdobramentos disso, assim, é... gente, não é... parece simples, parece simples, mas é muito complexo, muito complexo a situação, porque pra gente aqui que fica, você vai lidar com quem ficou, né? Exatamente. E aí, parece que é mais difícil ainda você explicar pra quem ficou aqui depois de sofrer com uma situação dessa, assim, é cruel, é cruel. Mas, bom, antes da gente voltar aqui pra conversa, vamos colocar aí a nossa enquete no ar, que você acessa sempre no nosso perfil oficial do Instagram, arroba programa vejam só. Chega por lá que lá você vai ter toda essa interação com o programa, inclusive as enquetes pra poder votar e participar também, tá bom? Coloca na tela aí a pergunta que a nossa produção preparou pro programa de hoje. Como a fé cristã aborda o suicídio? Vamos ver as opções? Primeira delas, condena, que seria esse caso que nós estamos falando assim, que além de não ser um ato que dê você uma opção, né, pra você fazer na sua vida, você ainda vai ter consequências eternas com relação a ele, tá bom? Então é contra a vontade divina, reconhece a dor, mas não apoia, que é esse caso onde a gente entende essa situação, não apoia, mas a soberania de Deus é que controla essa situação e a última opção é o não sei. Ainda tô em dúvidas, preciso entender mais como é que isso funciona e espero que pra você que tem essas dúvidas e o programa de hoje sirva como um start aí pra você aprofundar o seu conhecimento nessas questões também, tá bom? Vamos voltar então aqui a fala ao pastor Carlos. Pastor, vou pedir pro irmão aprofundar um pouquinho mais as questões que já colocou na fala anterior, até pra gente poder começar aí a nossa caminhada aí. E eu acho que seria interessante, pastor, explorar um pouquinho nesse instante, depois o pastor Robson vai ter a oportunidade também, principalmente dos motivos que hoje a nossa sociedade encontra pra chegar ao suicídio. O irmão falou de alguns aspectos dele, inclusive citando pessoas que se explodem, motivos religiosos e tudo mais, que existem de fato, mas que eu acho que não são muito presentes no nosso dia a dia aqui do Brasil, né? Eu acho que aqui no nosso caso nós estamos falando mais das questões relacionadas à saúde mental, excesso de trabalho, excesso de dificuldades, dívidas, relacionamentos e tudo mais. Queria que o irmão explorasse um pouquinho e por que que, na sua visão, isso tem sido ou ganhado tanta força nos nossos dias. Zeca, nós percebemos que, de modo geral, o ser humano a cada dia que passa ele se torna mais materialista. E quando há uma indisciplina quanto às questões naturais da vida, muitas pessoas se perdem neste embaraço, a ponto de cometerem atos que vão contra as ordenanças, os princípios cristãos. É claro que o suicídio é altamente condenado pela palavra de Deus, como foi dito aqui por mim no início da nossa introdução. Mas não existe justificativa alguma para um ato infracional contra a sua própria vida. A palavra de Deus, ela não justifica, ela não diz claramente, olha, pode cometer isso, que está tudo certo. A palavra de Deus jamais faria isso porque ela estaria sendo contra ela mesma. É natural que, na medida que a tecnologia avança, as pessoas vão se tornando cada vez mais distantes umas das outras. Nós percebemos aí que os meios de comunicação estão cada vez mais avançados, as pessoas não precisam, talvez, estar mais presentes em reuniões, em jantares, em festas, em compromissos até profissionais, imediante esta polarização da tecnologia. E isso faz com que o ser humano, a pessoa em si, ela se torne uma pessoa mais robótica, mais engessada. E uma pessoa engessada, ela tem uma dificuldade muito grande, uma dificuldade de apresentar para uma outra pessoa as suas deficiências. E quando eu me tranco no meu universo, no meu mundo, quando eu não me predisponho a apresentar determinadas situações aonde pode trazer um certo desconforto para alguém, caso ouvir, é claro que o pastor Robson, com certeza, é um homem experiente, o próprio reverendo Zeca, pode falar sobre também. Nós, a cada dia que passamos, temos menos amigos, menos pessoas para apresentar as nossas derrotas, menos pessoas para apresentar as nossas fraquezas, menos pessoas para apresentar as nossas doenças, as nossas dívidas, porque a tese da confiança vai sendo rompida gradativamente. Pastor, posso fazer uma observação nesse seu comentário? Sim, claro, por favor. Você acha que está mais difícil de ouvir ou o problema é que a gente é muito julgado por falar, então é melhor eu não falar nada? Vou dar só um exemplo aqui, por exemplo, dentro da igreja, é uma prática comum que o membro vá se aconselhar com o pastor, pedir orientação e tudo mais. Mas em algumas denominações, às vezes, o aspecto da disciplina religiosa é tão austero que a pessoa fala, melhor eu não falar nada, eu vou ficar na minha, porque se eu falar, aí já é seis meses de banco, já vai querer me levar lá na frente, expor para todo mundo. Exato. Então, só citei um exemplo aqui, tá, meus irmãos? Mas eu quero extrapolar isso para toda a nossa vida. Então, por exemplo, eu como marido, eu às vezes prefiro não falar que eu estou devendo para a minha esposa, porque se eu falar, ela vai me julgar, não vai me apoiar. Exato. Ficou, deu para entender a questão? Sim, está bem claro, está bem claro. O que o irmão acha, assim, da dinâmica do dia a dia? É muito pertinente a sua colocação e eu entendo que as duas questões devem ser levadas em consideração. Primeiro, nós somos pessoas que exercem o Ministério Cristão e nós sabemos, o pastor Robson é um professor, um seminarista, o reverendo Zeca também, eu também, e nós observamos quando lidamos com os nossos alunos que estão iniciando, muitos deles já são pastores, dirigentes de igreja e nós observamos, porque assim, a gente tem que ser acadêmico quando se trata de sala de aula, eu procuro ser assim. A gente percebe uma deficiência muito grande culturalmente falando, socialmente falando, onde as pessoas de fato têm dificuldades de ouvir, é muito apressada no julgar e a consequência de tais atitudes de alguns líderes, não todos, alguns líderes religiosos, é fazer com que os seus membros, suas ovelhas, podemos assim usar o termo, se sintam receosas quanto a expor uma questão dessa. Eu já tive casos de pessoas, inclusive na nossa editora tem um amigo que publicou um livro conosco, posso até citar o nome dele aqui, não tem problema algum, Marcelo Vilas Boas, que ele se abriu diretamente comigo com relação a uma possibilidade de se suicidar. Ele tentou suicídio e eu não sou o pastor dele. Então assim, ele buscou alguém que pudesse, segundo a sua visão, entendê-lo. E ao perceber essa condição em mim de expor esse fato a mim diretamente, duas coisas acontecem. Primeiro, ele percebeu que poderia falar para mim em função daquilo que eu transmiti a ele. E segundo, eu pude passar a ele uma palavra a qual pudesse dar a ele uma injeção de ânimo, de alegria, de sentir a vida e de vivê-la intensamente. Então, é uma situação de deficiência tanto da liderança, de alguns casos, e que a consequência dessa deficiência acaba fazendo com que irmãos se sintam retraídos para abordar um assunto como, por exemplo, suicídio. Você não vai chegar num pastor e falar, pastor, eu estou com desejo de me matar. Há muitos anos atrás, um reverendo muito conhecido e me brindo em citá-lo, ele um dia falando sobre uma determinada pessoa que entrou em contato com ele, dizendo que não tinha mais satisfação com a vida e que iria terminar a sua vida, porque não tinha mais satisfação com a vida. E tal irmão respondeu, bom, se você não tem mais satisfação com a vida, então se mata. Eu acho que é um absurdo uma pessoa, como o próprio pastor acertadamente disse, um absurdo uma pessoa que está aqui na posição de trazer vida, de apresentar a vida que é Cristo, dar um conselho desse para uma pessoa. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas se afastem de trazer à tona um assunto tão sério e delicado como esse. Sem dúvida. Pastor Robson, quero ouvir as suas contribuições também, explorando essa dinâmica. Por que tem sido algo que tem ganhado tanto espaço na nossa sociedade, essa questão do suicídio, casos e casos recorrentes. Sem dúvida nenhuma, por causa das redes sociais. Explorar um pouquinho também essa questão da saúde mental, talvez que seja um aspecto interessante nos nossos dias, por favor. Esses assuntos e como outros, primeiro, deixa eu só abrir parênteses, o suicídio não é a saída. Você que está acompanhando o programa, o suicídio não é a saída. Você é ser humano. Então, essa tristeza profunda, essa ansiedade, essa angústia, eu vou olhar para a câmera. Sabe quantas vezes eu fui cultuar triste? Quantas vezes eu dei um glória a Deus fingido? Mas você é pastor. Mas você prega. Sabe quantas vezes? Só minha esposa sabe das minhas angústias. Então, o suicídio não é a saída. Procure alguém, se oriente, busque uma saída. Certamente, o Espírito Santo vai te fortalecer. É bom, Zeca, a gente sempre trazer essa... Porque esse assunto é muito espinhoso. Ainda mais quando chegam tão próximos a nós. Casos que eu não quero citar, porque eu não quero aqui expor os nossos queridos pastores, irmãos, que ocorreram em seus ministérios. Então, o que ocorre? Deus fez um ser simultaneamente físico e sobrenatural. Metafísico. Os dois são físico e metafísico. Natural e sobrenatural. Deus fez uma pessoa racional e uma pessoa com fé. Simultaneamente, quando Deus cria Adam, no hebraico se diz humanidade, não é o nome próprio. Quando Deus cria o ser humano, Deus atribui a ele características do próprio Deus. Então, os problemas emocionais que o homem tem é por conta do pecado. Interessante, porque as pessoas falam que Deus não é emocional. Deus é amor. Sim, é total emoção. Deus entregou o filho dele na cruz por quê? Por conta do amor. Então, às vezes, nós somos assim... Ah, isso é arrepio, emoção. Não tem nada a ver. Você tem que chorar mesmo. Tem que levar seu lenço. Nós somos emocionais. Isso é a característica humana. Então, essas doenças estão potencializadas por conta do contexto pós-moderno. O materialismo dialético de Karl Marx é muito forte no nosso meio. Deus ser eliminado na vida das pessoas e isso sendo substituído por coisas terrenas. Então, isso que o pastor Carlos falou, hoje as pessoas têm menos amigos, as pessoas se abrem menos porque elas não querem ser julgadas. Isso é real. Não é geração mimimi. Nós, pastores, não podemos falar sobre isso. Eu vou trazer um assunto polêmico aqui, tá, Zeca? Mas é muito sério. Muito sério. Na minha época, era normal chamar o preto de macaco. Na minha época, era muito normal. É normal isso? Você que é preto? Isso não é ser geração mimimi. Isso, além de ser um desrespeito, isso é crime. Isso não é ser geração mimimi. Então, são pautas sérias que, às vezes, nós queremos falar da esquerda, progressista. Esquece-se, meu Deus, nós somos cristãos, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa mente. Então, hoje, é normal uma pessoa ser mais ansiosa. É normal hoje a pessoa ter uma tristeza profunda. É normal hoje nós termos pessoas depressivas. Por quê? Cada dia menos nós somos mais individualistas. O maior desafio da igreja contemporânea é amar o próximo. Esse é o maior desafio da igreja contemporânea. É por isso que nós temos os extremos hoje. Não importa o lado do arminianismo, do calvinismo, do pré-tribastidismo, do pós-tribastidismo. Isso tem dividido esses extremos, essas questões teológicas. Por quê? Porque o amor é o maior desafio da igreja. Agora, acerca do suicídio, por que a pessoa pode e ela comete? Primeiro, porque ela é humana. E, segundo, o nosso ordenamento jurídico, ela não condena, no artigo 122, a pessoa que pratica o suicídio. Ela condena quem induz, a pessoa que contribui, que auxilia o artigo 122 do nosso Código Penal, ele não condena. E a própria Bíblia Sagrada, nós temos alguns relatos ali de pessoas que cometeram suicídio, como Saúl, o seu escudeiro, Zinri, Atoféu, Judas, mas essas pessoas eram incrédulas. Mas nós temos também Saúl, que cometeu o suicídio. Mas a motivação de Saúl foi diferente dos demais. Muitas pessoas falam, ah, Saúl foi para o inferno. Eu tenho certeza que não. Por que eu digo isso? Porque quando nós pegamos o texto de Hebreus 11, muitas pessoas falam, ele não fala de salvação. Quando nós pegamos o texto de Hebreus 11, começa a citar desde lá de Abel e vai citando vários homens. E falam que eles não receberam a sua promessa aqui, mas tinha algo maior. E dentro dessas pessoas está lá Jefté, Gideão e Saúl. Eles não receberam aqui a promessa. Por quê? Porque a motivação de Saúl foi diferente. Você quer perguntar, Zeca? Não é Sansão? Sansão, perdão. Eu errei o nome. Sansão. Perdão. Eu também ia falar de Sansão. Mas pode me interromper, porque a minha cabeça está pensando em várias coisas simultaneamente. Sansão. Sansão. Sansão, caso emblemático. Obrigado, obrigado. Não é para ser emblemático. Não é para ser. Não é para ser. É emblemático que eu digo nessa dinâmica que o irmão usou. De terem a promessa e tudo. Porque quem diz isso é o autor que está inspirado por Espírito Santo. Os teólogos não são inspirados por Deus, hein? Teólogos erram. Perfeito. Tá bom, teólogo? Eu sou teólogo, então... É, não, gente. É óbvio. E só para abrir um parêntese aqui também... Obrigado por não corrigir. Meu Deus do céu. O caso de Saúl também é de suicídio. É, exatamente. Porque o caso de Saúl... O Saúl também se matou. Então, quando a gente fala de Saúl, do escudeiro de Saúl, de Zinri, Itofel, Judas, essas pessoas eram incrédulas. Sansão, não. Sansão, ele comete suicídio com uma motivação diferente para matar os filisteus. Quando eu citei o texto de Hebreus 11, nós pegamos o texto de Hebreus 11, Zeca, pastor Carlos, e nós só pegamos aquelas pessoas que o meio gosta, né? Ó, vamos falar de Abel, de Noé, de Enoque. Mas quando fala de Jefté, Gideão, nós pulamos essas pessoas. Nós pulamos, não. Mas como assim essas pessoas não alcançaram aqui a promessa? Porque a promessa é lá. Eles alcançaram lá a promessa com Deus. Um texto assim que mexe muito comigo é acerca da rainha de Sabá. Quando ela visita Salomão, ela fica encantada com o texto de Salomão. Lucas, capítulo 11, verso 29 e diante. Fala que a rainha de Sabá iria julgar aquela geração no juízo final. Como assim? A rainha de Sabá foi salva. O texto fala isso, que ela vai julgar aquela geração incrédula. Porque a salvação, ela está muito presa ao contexto cultural e as pessoas não entendem isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui para poder ser sintético e não monopolizar a fala. Vamos pegar o exemplo, dois exemplos simples. Um cristão autêntico, ele está com o carro desgovernado. E na frente dele tem uma escola, no final da rua tem uma escola. E o carro perdeu o freio, ele está 80 por horas. E do lado aqui está uma ribanceira. Eu estou aqui dirigindo o meu carro. O que eu faço? Eu deixo esse meu carro bater na escola e matar as crianças, ou eu jogo na ribanceira e cometo suicídio? E bater na escola e salvar a sua vida, possivelmente, né? Mata os outros, mas se salva. Exatamente. O que eu faço, então? Eu jogo o carro na ribanceira, cometo um suicídio pela minha motivação correta. Entende? É por isso que eu digo, vamos pegar um caso de mulheres que foram estupradas na época em que elas foram sequestradas, salvo engano, pelo povo celtas. Elas eram estupradas pelos celtas ou pelos vincis. Mas, certamente, essas mulheres eram estupradas, porque quando os vincis chegavam, os vincis, eles chegavam e levavam os sacerdotes para educar os seus filhos. E as mulheres eram para elas serem estupradas. Imagine só as dores que essas mulheres tinham na época, cristãs, autênticas. Eram estupradas por vários bárbaros, sequencialmente. Se essas mulheres cometerem esse suicídio na época, elas vinham para o inferno? Eu estou falando estupro de vários homens. Então, nós precisamos entender o contexto para não condenarmos pessoas que nunca estão no inferno agora. Não estão, certamente, no inferno agora. Sim, sem dúvida. Por isso que cada caso precisa ser analisado mais detalhadamente para a gente poder entender as consequências disso. Às vezes, a resposta é muito abrangente, né? É muito abrangente. Pastor Carlos, vou devolver a palavra ao irmão. E até pelo adiantado do nosso tempo aí também, que ele não para, né? Exato. Vou pedir para a gente entrar mais nas questões teológicas. Sim. Por favor, da aplicação que o irmão fez logo no início, falando que não existe o pecado aí, que não vai... Que a salvação, o sacrifício de Cristo, não vai conseguir cumprir, cobrir. Queria que o irmão entrasse em algumas perspectivas teológicas do assunto também. Bom, eu defendo a tese de que sim, o cristão autêntico pode, como eu disse, cometer o subsídio. Mas um cristão autêntico, mesmo cometendo tal ato, ele não perde a sua salvação. É interessante, o pastor Robson citou alguns personagens. E eu recordo de Juízes 9, capítulo 9, versículo 54, de Abimelec, que não foi citado, que recebe uma ferida mortal em sua cabeça e pede, de uma mulher, né? E pede para ser morto. E aí eu lembro da eutanásia, que está muito na moda nos dias de hoje, que é um tipo de suicídio e que deve também ser questionado nos dias atuais, porque a polarização da eutanásia se tornou, em alguns ciclos, até moda da pessoa que está em estado terminal e que pede aos seus familiares que autorizem os médicos a desligarem os aparelhos e que também podemos citar como um modelo de suicídio, não é? Bom, não somente isso, nós temos que olhar as questões na perspectiva de Deus, de Cristo. Quando nós olhamos com os olhos naturais, como já foi falado aqui por nós dois, pastor Robson e eu, nós temos o hábito da condenação, de condenar. Mas nós temos que olhar os fatos na perspectiva do nosso Deus. E quando se trata do pecado, foi citado aqui, por exemplo, Elias, o próprio carcereiro de Filipos, que tentou se matar, né? E foi impedido de se suicidar pelo apóstolo, né? Eles pensaram no ato suicida, né? Para nós existe uma grande diferença entre pensar e o praticar. É como se o pensar não caracteriza suicídio, mas o pensar em suicídio também é um modelo de suicídio. Eu posso não cometê-lo, mas se eu penso, eu me suicido também. E o respaldo bíblico é nós devemos levar de um contexto mais abrangente, né? E se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos perceber que as coisas mudaram da lei para os dias atuais, né? Na lei, para se configurar crime ou pecado contra, uma transgressão contra a lei, ele deveria ser praticado, né? O ato consumado. Consumado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em Cristo, é claro que a palavra, o termo, a situação, não era em função do suicídio, mas do adultério. O que ele diz? Olha, se você cometer tal ato lá na lei, tinha esse respaldo em Moisés, mas eu vou dizer um negócio para vocês. Se simplesmente pensar em maquinar, já cometeu. Ou seja, então na perspectiva de Deus, de Cristo, o pensamento já credencia ou já credibiliza alguém um ato suicida. Então, isso também deve ser levado em consideração que as coisas hoje estão mais difíceis, podemos assim dizer, porque está daqui. Não está meramente em papéis, em livros, né? E isso é um exemplo que eu cito da eutanásia da questão do pensamento, né? Agora, como eu disse também, eu não consigo enxergar, e claro, a gente acaba entrando na questão soteriológica, e eu defendo a segurança da salvação, entendo que a estrutura soteriológica de Calvino, ela é mais acertada e mais ajustada do que o arminianismo, que o pastor Robson, acredito, eu defende. Esse sistema sinergista e monergista, eu entendo que o monergismo, ele é mais amparado na Bíblia do que o sinergismo, e defendo que um cristão autêntico, mesmo cometendo tal ato, ele é por Deus salvo, não pelo seu ato em si, mas pelo ato divino, não é? Por exemplo, nós podemos citar o que está em Romanos, e eu vou citar aqui para os irmãos. Se nós lermos Romanos capítulo 8, texto muito conhecido do pastor Robson, acredito, a partir do verso 35, o que nos diz lá? O que nos separará do amor de Cristo? Aí ele traz uma relação muito abrangente, a morte, a nudez, a espada, a violência, o perigo. O interessante ali, se nós formos usar uma análise exegética, palavra por palavra, eu sempre costumo dizer aos meus alunos, olha, vocês têm que saber ler, vírgulas e pontos, e entonação. O texto nos diz ali, quem nos separará do amor de quem? Meu? Não, de Cristo. O que é capaz, o que pode ser superior ao amor de Cristo? Quem nos separará? Agora, quem são esses? Aqueles a qual Cristo tem em suas mãos, da qual o próprio texto nos diz, que ninguém é capaz de arrebatar dessas suas mãos, porque Deus conferiu a ele. Então, é claro que se nós entrarmos na questão soteriológica, talvez fuja um pouco do tema, e a gente acaba entrando por um caminho um tanto mais teológico, discutindo a questão soteriológica, do que o tema suicídio em si. Agora, esses são alguns exemplos básicos, e eu costumo ser muito simples no termo, porque a palavra de Deus, ela é simples, é só ler direito. Às vezes eu costumo dizer, pastor Zeca, que uma leitura, você vai ministrar a palavra, você vai trazer a palavra, vai ministrar a palavra. Eu falo abertamente isso. Irmãos, às vezes, quando eu ministro, quando eu vou pregar a palavra, eu costumo dizer que uma boa leitura tira totalmente a necessidade de continuar pregando. Porque se você lê claramente para os irmãos, fazendo uma leitura muito correta e muito ordenada, ela é muito simples de se entender. Claro, nós podemos sair um pouco da questão soteriológica e entrar na questão da sola escritura. Puxa, será que a Bíblia, de fato, ela é totalmente inspirada? Será que não houve uma manipulação na septuaginta? Será que não houve uma manipulação dos pais da igreja? Puxa, mas o texto só foi escrito em três idiomas. Só depois, já no período da Reforma, lá com John Wycliffe, que para mim é um dos brilhantes reformadores, só depois dali que começou a ter a possibilidade de outros idiomas da língua, será que não houve mudanças? Olha, o que eu quero dizer é que, independente de qualquer coisa, a palavra de Deus é a única que me afirma que ela é totalmente inspirada. Eu li Calvino e não li isso. Eu li Armínio e também não vi isso. Eu li Aquino e não vi isso. Eu li os reformadores e também não vi isso. O único lugar que eu vi que ela é totalmente inspirada é a palavra de Deus. E ela é muito clara em resguardar de forma sobressalente que aqueles a qual estão diante do Senhor, que foram separados ao Senhor, que foram eleitos do Senhor, mesmo acometido de situações difíceis a ponto de cometer tal ato deliberadamente contra a sua própria vida, não perde. Porque isso não está caracterizado como uma ação minha, sendo ela superior, sobressalente, à ação de Deus que nos deu o Seu Filho para nos salvar. Aquilo que Deus fez. Boa, perfeita. Perfeita a linha de raciocínio. Pastor Carlos, pastor Robson, quero ouvir o irmão também. Ainda tem, acho que são 12 minutos para a gente chamar o intervalo, então acho que dá para o irmão, com calma, fazer a sua defesa. E aí depois a gente chama o intervalo aí e no outro bloco as considerações finais. Queria que o irmão também agora nessa fala repercutisse as questões mais teológicas do ato aí, ou não, né? Estou extrapolando o tempo, né? Não, lógico que não, lógico que não. Fica à vontade. O Paulo, quando fala que a Bíblia é totalmente inspirada, ele tem em mente o Antigo Testamento, não o Novo. Sim, exatamente. A Bíblia é totalmente inspirada, foi João Ragussa, no concílio de Bacileia, em 1433. Foi ele que trouxe termos de infabilidade e inspiração total do Antigo como o Novo Testamento. Eu tenho muitas dificuldades com a teologia sistemática, tá bom, pastor Carlos? Tanto com Armínio, Calvínio e Molina. Porque a teologia sistemática, ela tem um problema, ela não foi inspirada por Deus. São homens que foram iluminados, a iluminação é diferente de inspiração. Eu tenho dificuldades com o Calvino, porque na linha, ainda mais agora, nessa polarização, que eu acho que ela é infantil, algumas pessoas falam que Deus decreta tudo. Se Deus decreta tudo, decreta também o suicídio da pessoa. Alguns calvinistas defendem isso, correto? Sim, correto. E isso tira autonomia humana. Dentro da linha arminiana, a salvação pertence totalmente a Cristo, não pertence nada ao homem. A sinergia, ela é a forma passiva. O homem recebe aquilo que Jesus conquistou na cruz. Então, quando a gente fala dessa sinergia, de ação dupla, eu vejo muitas pessoas falando do arminianismo, mas o arminiano não defende que nós cooperamos. É a forma passiva, nós recebemos. É uma graça preveniente, uma graça que ele nos concede antes, para que nós possamos receber sim ou não. Por conta disso, dentro dessa autonomia, que eu trouxe o exemplo de Judas. Judas, para nós, Lucas, no capítulo 10, versículo que eu não sei exatamente, mas é o capítulo 10 com certeza, os discípulos chegam alegres a Jesus e dizem assim, os demônios não são sujeitos, as pessoas são curadas. Jesus diz assim a eles, não se alegrem pelos demônios serem sujeitos ou pelas pessoas serem curadas ou pelos milagres, mas se alegrem por terem os seus nomes escritos no livro da vida. E quem estava a ler era Judas. Judas fazia essas coisas e Jesus fala para Judas. Então, Jesus, é bem complicado isso, por isso que eu falo, é bem complicada a teologia sistemática, porque Jesus fala, não se alegre isso, se alegre porque o nome de vocês estão no livro da vida. E Judas estava lá, expulsando demônio, fazendo milagres. Então, são esses percalços que a teologia sistemática fica respondendo. Fica um tanto embaraçoso até. Fica embaraçoso, né, para a teologia sistemática, porque é assim, Judas, você está com o número da vida, mas perdeu, saiu, tal, sei o quê. Então, assim, o que eu percebo é que um homem tem uma autonomia, tem uma liberdade que se inclina sempre para o mal, sempre para o mal, sempre para o mal. Então, quando nós pegamos aqui textos como de 1 Coríntios, capítulo 6, versos 6 a 11, e Apocalipse, capítulo 22, versos 14, nós temos ali uma lista de pessoas que não herdarão o reino dos céus, e a única palavra que traz ali, que é a palavra fôneus, fôneus, no grego, que significa assassino, ou um criminoso, doloso, essas pessoas não podem dar o reino dos céus, não fala ali da pessoa que tira a própria vida, isso é uma coisa bem interessante, ela não fala dessa forma. Inclusive, a Bíblia autoriza a morte para se defender, a morte também culposa. Então, a pessoa que comete um assassino de alguém para se defender, ela está se defendendo da própria vida, vão pegar o exemplo dos policiais, como que os policiais vão fazer? Lá, os bandidos estão atirando, aí está o policial cristão lá, vai colocar versículo bíblico dentro da pistola, entende? Não tem como. E, inclusive, só um adendo, pastor Robson, essa tese que o pastor Robson coloca é muito bacana, porque eu tenho amigos que são policiais militares, inclusive eu tenho um amigo que é professor aqui no Ministério Público, e eles justamente ensinam isso, ensinam justamente essa questão do ato bíblico, da defesa e do uso da autoridade conferida por Deus. Romanos 13. Romanos 13, é a espada, né? A espada está na mão do Estado. Exato. Não tem... Bom, a gente acha que não tem discussão, mas sempre tem discussão teológica, mas volta Pena que o tempo sempre é curto, mas ainda ocorre. Vamos pegar aqui o caso de Judas. O cristão autêntico, ele pode cometer suicídio? Pode, dentro do contexto que eu trouxe. Sim. No caso, que as mulheres ficam tão angustiadas, tão tristes, que elas falam assim, senhor, a única coisa... Elas não veem saída. Senhor, eu tenho que tirar a minha vida. Olha, pede pra alguém tirar a minha vida, que também é um suicídio. Se eu peço pra alguém tirar a minha vida porque eu não tenho coragem... Eu gostei muito da abordagem do pastor quando Jesus traz a lei. A lei diz que a dutéria é isso. Eu, porém, vos digo, se maquinarem, se estiver no pensamento, já cometeu a dutéria. Então, essa pessoa, que é o termo ali grego, prerossai, que é aquele enchimento, aquela plenitude, Jesus veio pra ressignificar a lei de Moisés. Então, o que ocorre? Quando uma pessoa, um cristão, diz, tira a minha vida porque eu não tenho coragem, o suicídio já nasceu nele. Ele não sabe, ele só não tem coragem pra poder tirar. Então, dependendo do contexto, como eu digo, o cristão que tá no volante, né, de um carro, e vê as pessoas na frente, a única saída é jogar na ribanceira e cometer o suicídio? Nesse caso, não. Agora, o que ocorre? Não perde, não perde a salvação. Agora, o caso de Judas é um caso diferente porque ali ele não era mais um cristão autêntico. Ele, por autonomia dele, após conhecer a verdade, o único caso que nós defendemos que perde a salvação é a apostasia. Ou seja, ele vai, que é o divórcio, ele se rebela, ele abre mão disto. É por conta disso, Zeca, pastor Carlos, que eu entendo que o cristão pode cometer o suicídio dentro desses contextos. Fora disso, não. Tem que procurar uma solução. E outra coisa que é interessante, Zeca, pastor Carlos, pode procurar psicólogos cristãos. A psicologia não é circular, a psicologia é algo de Deus. Procure tratamento, procure um médico, procure o seu pastor. Não confie no meu pastor, infelizmente, não sei por quais motivos. Procure um amparo na família, tem que procurar um amparo para que não busque essa saída, que esta saída, ela não é a mais adequada. Sim, a ciência não está divorciada do conhecimento espiritual, não é muito pelo contrário. Perdemos recentemente o grande cientista Adalto Lorenzo, que esteve aqui no programa. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sempre um defensor da fé e da ciência. Afinal de contas, elas não estão desassociadas, divorciadas de maneira alguma. Nós já vamos para o intervalo, mas só para entender melhor a dinâmica, a Robson, que o irmão tem defendido aqui. O irmão citou alguns exemplos que eu vou colocar aqui, só de forma didática, como heróicos para o suicídio. Foi o que o irmão falou, né? Tirar o carro de uma escola e jogar numa ribanceira. Já vimos casos até mais recentes de pilotos, né? Às vezes o helicóptero vai cair numa área habitada, joga em outro lado. Ou do avião, e o piloto consegue, por conta disso, apesar da sua morte, salvar muitas vidas, né? Mas o que o irmão tem defendido é que nesses casos, não, obviamente, ali o cara tem consciência, a pessoa tem consciência, mas de que em outras situações a pessoa vai perder a sua fé anteriormente para depois cometer o ato, né? O cristão autêntico, ele comete este ato por uma boa razão. A motivação é boa. Agora, a pessoa que, nesse caminhar, ele perde, por que perde a salvação? Porque a salvação não é dele. É, e porque ele é apostator, né? Ele é esse apostator, exatamente. O que você tem defendido é que ele é apostator, e aí depois disso... Depois disso, ele vai e comete o suicídio. Porque o cristão autêntico não faria isso porque a fé dele o impediria. Não, impediria, exatamente. É nessa linha de raciocínio que eu sigo. A fé dele o impediria de um ato tão extremo. Talvez uma situação interessante, bíblica sobre isso, até a Angélica que me soprou aqui, é Pedro e Judas. Porque Pedro negou Jesus também. Todos negaram. Mateus, capítulo 26, verso 56, diz, todos abandonaram Jesus. A gente enfatiza muito Pedro e Judas, mas todos abandonaram. Só ficou o discípulo amado segurando a mãe, porque quem nunca abandona é a mãe, né? Mas a linha de raciocínio era essa, todos negaram, então. Todos negaram, todos abandonaram. Mas Judas, de alguma maneira, ou de algum caso, ele foi a uma atitude mais extrema. Ele foi o mais... Sendo que todos eles tinham negado a fé ali. Agora, tudo bem, a gente pode até entrar aqui na discussão, ah, o que Judas fez foi mais grave. Ok. Mas aí eu também concordo com o pastor Carlos. A gravidade ali não diminui o perdão de Deus. Exatamente. Se Judas tivesse arrependido... Ah, sem dúvida nenhuma. O amor de Deus cobriria, inclusive, esse delito gravíssimo. Seja bem-vindo a ser bem-vindo de Deus. Reverendo Zeca, posso dar um adendo aqui? Se possível, é claro. O interessante é que, na minha concepção, o ato extremo, e foi claro, de Judas em suicidar-se, ele não se descrendencia da salvação pelo ato suicida. Mas pela sua trajetória de vida. Nós podemos usar até como contexto uma questão interessante quando Jesus conversando com os discípulos, eu sou muito prático nessa questão, eu fico imaginando aqui, eu crio na minha mente o cenário. Jesus conversando com os discípulos e ele diz, Pedro, é o seguinte, meu irmão, quando você se converter, ajuda teus irmãos. Se Pedro, que era um camarada tão próximo a Cristo, precisaria se converter, quanto mais os demais. Logo, subentende que nenhum deles era convertido, de fato. Então, o suicídio de Judas, na minha concepção, ele não é amparado sua salvação ou não salvação mediante seu ato suicida, mas porque ele não era convertido, como os demais também não eram. E fazia parte do plano, né? Exato. Estava predestinado. É, predestinado. Esse texto é um texto complicado. É, é estranho. É por isso que eu digo, a teologia sistemática, ela sempre vai ter problema com a teologia bíblica, é por isso que a minha índice é uma teologia bíblica. Mas eu não creio na dupla predestinação, não creio na dupla predestinação. Sensacional, após o seu cara. Sensacional, sem dúvida. A teologia bíblica, ela nos aproxima do texto, mas ela nos coloca numa zona de conflito. Com o selgo. Mas isso que é o fantástico da Bíblia. O texto bíblico, normalmente, ele não diz aquilo que a gente quer, né? É, exatamente. Eu até citei aqui, antes do programa, o meu grande professor, o doutor Esteban Kishner, uma crítica que ele faz aos nossos irmãos calvinistas, mas ele é um pessoal fantástico, um terano fantástico. Ele diz assim, abre aspas, Para alguns calvinistas, eles acham que Paulo consultou Calvino para escrever a carta aos romanos, fecha aspas. Mas é fantástico, é fantástico. Sempre nós teremos esses embates, essas coisas formidáveis, que o programa, só o programa Vejam Só, para poder nos proporcionar isso. Para a gente poder trazer reflexão, lançar luz sobre esses assuntos, né? E eu costumo dizer nas minhas aulas que a teologia, ela só tem a importância, quando ela sai do campo intelectual, quando ela atinge e transforma a nossa vida, as nossas atitudes, a nossa prática, senão é conhecimento. Será que é fantástico agora, Zeca? Os dois grupos, né? Arminiano e calvinista, eles vão fazer dois cortes. Um eu apresento no Lucas 10 e faço assim, o calvinista ficou sem resposta. Depois os calvinistas vão fazer um corte, o arminiano ficou sem resposta. Sem dúvida. Aqui o pessoal gosta disso, é dos cortes. Mas, meus irmãos, eu sempre falo isso para os meus convidados aqui, nós já vamos chamar um intervalo, que eu acho que aqui no Vejam Só é para esse momento mesmo. Para a gente colocar as nossas opiniões, às vezes são questões mais espinhosas, às vezes ficam sem resposta mesmo, porque naturalmente nós não vamos ter resposta para tudo. Isso acontece na sala de aula, às vezes. professores, todo mundo preparado, às vezes o aluno chega com uma pergunta que você fala, rapaz... De onde que ele tirou isso? Eu vou precisar consultar, né? Não estava com isso daí na mente. Aí vai consultar, vai aprender, vai atrás, vai aprofundar. Às vezes você tem aquilo ali de relance aqui, não, eu já li, mas eu preciso... E isso é natural. E aqui no Vejam Só, nós estamos aqui para isso mesmo, para levar. Agora, o principal de tudo, que é isso que a gente já falou aqui, é... A nossa segurança no sacrifício de Cristo, no amor do Pai pelas nossas vidas e que isso não vai nos abandonar. O arminiano, o calvinista, ou não, o meio tempo aí, tem de tudo e não é isso que vai nos afastar. E nessa crítica eu concordo com o pastor Robson. Nós estamos, inclusive dentro da teologia, polarizando tanto as questões que infelizmente já estão virando inimigos. E aí isso é um problema. Aí isso de verdade é um problema e é algo que aqui no Vejam Só a gente também não apoia. A gente não apoia e não é isso que a gente quer. Tá bom? Deixa eu chamar o intervalo e aí no próximo bloco nós vamos para as considerações finais, para a conclusão. Eu vou até pedir para os irmãos reforçarem na fala de vocês uma palavra de conforto para quem nos assiste, para quem já sofreu com isso ou para quem sofre com essas questões e pensa sobre. Meus irmãos, o suicídio é algo que infelizmente está cada vez mais presente na nossa sociedade e a gente precisa realmente oferecer saídas e possibilidades para essa questão. Tá bom? Então fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia? Quer se preparar para o trabalho ministerial? Quer lapidar esse dom, talento que Deus colocou na sua vida? O pastor Carlos foi cirúrgico na fala dele, onde muitas pessoas antes até de se preparar já estão exercendo o ministério e às vezes o avanço do trabalho acaba impedindo a capacitação e isso vai gerar problema em algum momento. Então se você tem esse chamado ministerial, capacite-se, estude, prepare-se e a grade é uma indicação aqui do Vejam Só. Código 11, 315-08-19, 315-08-19, telefone da grade. Anota, amanhã você liga, tira suas dúvidas, tenho certeza que você vai se encaixar lá na grade e ser o próximo aluno dessa parceria aqui que o Vejam Só tem com a grade, tá bom? Vou colocar aqui também os telefones, os telefones não, os contatos da RIT, redes sociais. Chega por lá para você conhecer a nossa programação, conhecer toda a nossa estrutura aqui da RIT, os temas que serão abordados, os convidados que nós vamos receber, tem muita, muita informação dos nossos bastidores lá e da nossa programação, vem conhecer a RIT e se apaixonar também pelo nosso conteúdo, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rápido. rapidíssimo aí na nossa conversa, hoje tratando sobre esse assunto espinhoso do suicídio e as suas repercussões no pensamento teológico, recebendo o pastor Carlos Oliveira dos Santos e também o pastor Robson de Magalhães. Meus irmãos, uma perguntinha que chegou pelo nosso YouTube e eu vou fazer para vocês, mas assim, a resposta rápida, tá bom? Eu sei que em teologia rápida é difícil, mas precisa ser rápido para a gente continuar. E se o suicídio for por amor a alguém? Ou seja, assim como Cristo entregou sua vida por amor de muitos, e se alguém se permitir morrer por amor de alguém? Isso é considerado suicídio, pastor Carlos, na sua observação? E pode acontecer? Eu considero como um suicídio, sim. É um tipo de homicídio, sendo um tipo de homicídio, ele deve ser classificado dentro de alguma vertente. Suicídio, homicídio, feminicídio, genocídio, infanticídio, é um tipo de homicídio. Então, acredito, sim, que é um tipo de homicídio. E posso até falar o que Paulo um dia disse, né? Tratando de algumas questões importantes sobre o exercício cristão, ele mesmo disse, olha, eu vou me deixar me gastar pelo amor ao evangelho, certo? Então, para ele, é como ele mesmo diz, o morrer para ele é lucro, pela causa nobre do evangelho. Ou seja, a estrutura física, as pessoas usam muito aquela passagem, eu tenho aqui, de 1 Coríntios 3, capítulo 15, do versículo 15 ao 17, que diz, se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá detrimento, porém o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Ou seja, por mais que seja difícil pelo fogo, as construções, o edifício pode se queimar, mas a estrutura, ela permanece. Sim, a base. A base, ela permanece. Então, eu entendo que não, que não perde e que é um ato de suicídio também. Sim, é suicídio, mas não tem consequência. Ser cristão nos períodos antigos era um ato de suicídio. Ah, exatamente. Na época do primeiro século do Império Romano. E aí, pastor Robson, alguém que vai morrer no lugar de outro por amor? Bom, ninguém pode amar qualquer outra pessoa acima de Deus. O amor de Deus tem que estar acima de tudo. Então, essa é a primeira observação importante. Segundo, amar em substituição a outra pessoa, não tem problema. Isso aí é até louvável e não perde a salvação. Então, eu dei alguns exemplos aqui, o exemplo do helicóptero, o exemplo do carro. Outros exemplos também, a pessoa se calar naquele momento. Onde que está fulano? A pessoa se cala é você, ele se cala e morre em detrimento ao outro. Sou eu mesmo, pode levar até mente, não pode levar em detrimento ao outro. Às vezes, a pessoa até é incrédula. Mas não podemos romantizar. História de Romeu e Julieta, vou morrer por causa da minha amada, morrer. Isso aí é romantizar. Certamente, Deus não está nesse negócio de romance, de novela de Globo. De novela de Globo não está mesmo. Aí, pronto. Essas coisas fônicas não se enquadram. Não tem a ver aqui, se tanto é horror, mas enfim. Essa coisa mais romântica. Só um texto interessante, Marcos 8,35. Rapidinho, vai, vamos lá. Sim, Marcos 8,35 nos diz assim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perder lá? Mas, quem perder a sua vida por minha causa, que é em Cristo... Exatamente. E pelo evangelho salvar lá? Sim. Há uma questão nobre. É igual um agente da CIA que, por amor à sua pátria, não revela seus segredos e prefere seu sítio. Sim, sim, que foi o caso que o Irmão citou da igreja do primeiro século, onde, para manter a fé... As pessoas ficavam em silêncio. E eram assassinadas, jogadas nas arenas e tudo mais, em nome da fé. E outros casos, né? Casos missionários, tem um caso emblemático, assim, que vem assim na memória, do Ronaldo Lidório, aqui no Peru, onde eles foram todos sequestrados lá. Acho que acenderam o Luminoso, o nome do grupo extremista peruano e matando todo mundo por conta dessa questão aí da fé, né? E aí, você poderia negar e sobreviver, né? Exatamente. Mas não negaram. Não negaram. Não negaram e pagaram com a própria vida. Bom, meus irmãos, o tempo nesse bloco é curtinho. Eu só quero reforçar aí para quem nos assiste a sua participação aqui no programa. Hoje, nós não vamos mostrar as fotos pela dinâmica do tempo, né? Que nós conversamos um pouquinho mais. E meus convidados ainda não vão fazer as conclusões. Mas você que nos assiste, continue mandando a sua foto para participar, tá bom? Agora, nesse mês aqui de maio, nós vamos presentear a nossa audiência com a caneca e com o kit que o Shopping do Povo preparou. Então, estão aqui nas nossas redes sociais. Faz lá a sua selfie, bem simples, assistindo o Vejam Só, em caminha, junto com o nome, cidade e estado. Você aparece aqui no programa e concorre a prêmios, tá bom? Então, mande aí para continuar participando e, quem sabe, no final do mês, levar aí para a sua casa esse prêmio também, tá bom? Meus irmãos, três minutos para cada um, para as considerações finais, a conclusão e, se possível, dentro do tempo aí, uma aplicação para quem nos assiste. Pastor Robson, começa. Pastor Carlos, vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje. Então, por favor, meu irmão. Primeiramente, eu quero agradecer mais vezes ao programa, agradecer ao Zeca. A gente vem tantas vezes aqui que a gente fica até com aquela liberdade um pouco além das cercas. Mas eu quero agradecer desde a pessoa que abre a porta aqui do programa, a pessoa que entra em contato com a gente, a pessoa que faz a maquiagem, da plancheta, nossos amigos que aqui trabalham nos batidores. Deus abençoe. O programa Vejam Só é um programa que eu amo muito. Foi um prazer conhecer o nosso querido pastor Carlos. Que Deus abençoe o seu ministério, sua família e que Deus abençoe você que acompanha o Vejam Só. Muito obrigado mesmo. Acerca de algo que nós podemos colocar em nossas vidas é pensar sempre que o que está em você é maior do que está no mundo. Eu digo sempre isso para as pessoas. Nós vivemos hoje num momento da carterada. O que é o momento da carterada? Você vai conversar com a pessoa, a pessoa fala, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem é meu pai? Você sabe quem é minha mãe? Você sabe quem é o meu sobrenome? Deus não está nem aí para essas coisas. Deus, ele ama pessoas. E se você agora está passando por uma angústia, passando por um momento difícil, que todos nós passamos, inclusive eu agora, nesse momento, todos nós passamos, ninguém está livre de tribulações. Ser cristão não é viver o mar de rosas. Ser cristão é você já ter um inimigo. Primeiro, o próprio diabo. Segundo, é a própria nossa natureza. Então, procure um auxílio, procure o teu pastor, procure um psicólogo, procure a ciência. Não deixe de procurar ajuda, que certamente Deus te dará vitória nessa situação que você está passando. Essa é a minha mensagem a você que está passando um momento difícil na tua vida. Deus lhe ama e nós, como uma comunidade cristã, também. Amém. Obrigado, viu, pastor Robson, pelo carinho, meu irmão, aqui com o programa. Sempre muito atencioso com os nossos convites. Os contatos que o pastor Robson disponibilizou já apareceram aí para você. E estão salvos no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para conhecer um pouquinho mais do Ministério do Irmão, do trabalho dele. E, obviamente, se quiser entrar em contato, é por lá que você pode fazer. Tá bom? De novo, obrigado, viu, irmão? Obrigado, obrigado, Zeca. Pelo carinho. Muito bacana. Pastor Carlos, três minutos também para o irmão, por favor. Zeca, é uma satisfação, mais uma vez, eu digo, de estar presente aqui a primeira vez. É uma honra, é um privilégio. Eu acompanho o programa de muito tempo. Um abraço ao Coccarelli também. E lembro dos tempos que o nosso amigo aqui, Reverendo Zeca, fazia aquelas introduções, aquelas vinhetas. Eu acompanhava, era muito legal. Acompanho até hoje o programa. Faço minhas palavras do pastor Robson. E quero aproveitar também e mandar um abraço a todos os alunos da Escola de Teologia Cristã Reformadores, a STEC-REF, a qual nós somos diretor. Nós temos aí núcleo espalhados pelo Brasil. Estamos em processo de expansão para o exterior. E conto sempre com a oração dos irmãos e sempre que for possível e haver a necessidade, conte comigo. E uma palavra para quem nos assiste e reitero o que o nosso amigo pastor Robson nos falou. Eu lembro do texto muito maravilhoso que a palavra nos ensina, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para o alvo que é Cristo. O índice de depressão em nosso país e no mundo como um todo, o isolamento em função das tecnologias que se polarizam, está cada vez maior e as pessoas estão cada vez mais retraídas, não buscando auxílio, não buscando ajuda, seja no psicólogo, seja no pastor preparado para aconselhar. Mas independente disso, saiba, não pense que as coisas que já se passaram é maior daquilo que está planejado desde antes da fundação do mundo por Cristo a você. Então, eu faço como o apóstolo fez ao carcereiro. Se você está pensando em suicídio, não pense nisso. Pense e maior é o que está com você, como já foi dito aqui, do que o que está no mundo. E se esqueça das coisas que, como eu disse, para trás ficou. E avance para as novidades de vida que são maiores e que Cristo dispõe a você. Celebre a vida, vive intensamente e curta bastante essa vida que Deus te deu, que com certeza você vai vencer toda a tristeza e toda a angústia, lançando sobre ele tudo aquilo que lhe aflige. Amém. Obrigado, viu, pastor Carlos, pelo carinho, meu irmão. Espero que tenha curtido a experiência. Sim, claro. Os portos do Veja o Sol estão abertos. Sempre que o irmão puder, estiver aqui por São Paulo também, para a gente poder aprender um pouquinho contigo, vai ser um privilégio recebê-lo aqui no programa. Os contatos que o pastor Carlos disponibilizou, não só dele, mas também da escola teológica, apareceram aí para você e estão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para você ter acesso a essas informações também e poder entrar em contato com o nosso irmão, inclusive, se tiver interesse pelos materiais que nós mostramos lá no começo do programa, tá? Manda uma mensagem por lá, tem o contato da editora também e por lá você pega as informações se tiver interesse em adquirir o material, tá certo? Vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete? Antes da gente encerrar o programa, afinal de contas, queremos saber a sua opinião também. Como a fé cristã aborda o suicídio, vamos lá, 48% na linha que o pastor Robson defendeu aqui, né? Condenando, né? Ou seja, aquele que comete vai contra a vontade de Deus, ou seja, acaba por perder, inclusive, a sua salvação. Bom, 37% na linha defendida pelo pastor Carlos, né? De reconhecer a dor, não apoiar, mas saber que o amor de Deus cobre essa falha. E a terceira opção, não sei, 15%. Bastante gente em dúvida. É, bastante gente. 15% é bastante gente. Espero que o programa tenha auxiliado àqueles que estavam em dúvida também, tá bom? Obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da audiência. A edição de hoje fica por aqui, tá bom? Mas a nossa oração é que vejam só, não só o de hoje, mas o de amanhã e aqueles que são preparados, abençoem e edifiquem a sua vida. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri